E aí gente, como é que vocês estão? Eu sou o Tidagolice e eu venho indo para mais um vídeo aqui no meu canal. E galera, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. E hoje galera, eu vou fazer algo diferente. O conteúdo vai ser Naruto, só que eu não vou falar sobre quais são os ninjas mais inteligentes, porque o Jirai não faz revivir para os ninjas, não é isso, ok? Eu vou fazer um quiz, só que não é de inteligência, mas sim vou começar uma jornada ninja, parte 1. Se vocês quiserem parte 2, ok? Deixem muito like. E é isso. Então bora para esse quiz que está muito da hora. E aí gente, como é que vocês estão? Eu sou o Tidagolice e eu venho para mais um vídeo aqui no meu canal. E galera, como é que vocês estão? Me digam aí, porque eu estou muito bem nessa quarentena, ok? Não tem nada para fazer, então vamos gravar um vídeo de quiz, que eu gosto muito de jogar quiz. Desculpe aí, assim, não me me olhe. Me perdoem, ok? Vamos lá. Comece sua jornada ninja, parte 1. Se vocês quiserem a parte 2, deixem muito like, ok? Hoje é o seu primeiro dia na academia ninja. Primeiramente, quem estudou com você? Naruto, aquele idiota, Sakura, Hinata, Sasuke, Shikamaru, Kiba, Shino. Kichouji? Não. Naruto, aquele idiota. Eu gosto do Naruto, ele é legal, viu? Vamos lá. Bom, vocês já estão na academia. Mas qual clã você pertence? Os Magos? Não. Chegou o dia de treinar Shuriken. Como você sai? Muito bem, obviamente, sou o melhor da Vila da Folha em Shuriken. Sou razoável. Não sou rima, também sou o melhor. Bom, hoje é a primeira prova teórica. Como você sai, galera? Um aviso muito importante pra você. Bom, a maioria, quem vai assistir esse vídeo, são os meus amigos, ok? Então, eles me conhecem, que eu gosto muito de estudar adiantado. Desde o primeiro dia de aula que eu estudo adiantado, desde quando eu peguei um livro. Eu compro vários livros, ok? Mano, eu gosto muito de história, eu gosto de todas as matérias. Só não me saiu bem de uma matéria, matemática. Essa. Que é bem chave de estudar. Bom, hoje é a primeira prova teórica. Como você sai, nunca colhe, ok? Use um Shuriken negativo pra colar. E não bem... Nem o Biakugan. E também não use a tática do Naruto. Eu não sei de nada, então não vou responder. Eu sei de tudo, pois eu estudei muito. E responderei facilmente de olhos fechados. Essa é a minha tática. Agora uma prova para vocês formarem. O Judo Ciclano da Sombra. Como vocês sabem? Sou ótimo, é claro que vou passar. Não sei, darei uma melhor, tá? Mano, uma coisa. Eu sou muito fraca fisicamente, mas eu sou muito forte mentalmente, ok? Em uma luta, uma pessoa que é estrategista ganha de uma pessoa que é muito forte. Por quê? Porque se uma pessoa for muito forte, mas não sabe usar inteligência, É, vai perder, claro. Com uma pessoa como eu, que não sou forte fisicamente, mas sou bom mentalmente, é claro que eu iria ganhar, ok? A inteligência vem em primeiro lugar do que a força. Ela vem primeiro, ok? Infelizmente, você não passou. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Seu sensei te achou ruim e que precisava de mais treino. Não poderá se tornar um ninja por enquanto. Qual a sua reação? Fico pistola. Olha com o meu sensei, pôs treino. Penei dura para me tornar um ninja e realizarei meu sonho. Bom, enquanto os professores tentavam de alcomar, Orochimaru aparece e rouba um dos pergaminhos sagrados. Os professores te mandam junto com todos os alunos. Esperar na academia. O que você faz? É... Espere na academia. Se eu, pois, não consigo passar em uma mera prova de jutsis clãs das sombras, é claro que eu também não sou capaz de derrotar o Orochimaru, né? Ou será que não? Mas eu sigo um dos meus professores e vejo o Orochimaru insultá-lo, meu sensei. O que você faz, mano? Eita, eu uso o jutsis especial do meu clã para detê-lo. Orochimaru vê que não... Vamos pra... Orochimaru vê que não é hora de lutar ainda e vai embora. Porém, esquece o pergaminho e você pega e entrega o pergaminho ao seu sensei, que ficou muito orgulhoso e dá sua bandana a você. Agora você pode ir atrás do seu sonho. Qual o seu sonho? Vitória, minha professora. Mano, pra quem me conhece sabe que o meu sonho é meu método para o futuro. Meu projeto é se tornar professor de história. Depois de tanta confusão, precisa relaxar. O que você vai fazer? Vou pra casa, descansar... Relaxar? Eu sou jovem e vou treinar para alcançar meu sonho. Sim. Hum, é mesmo. É, você aprende rápido, hein? Vou comer o lambuí e tirar com certeza. Não, vou descansar, né? Né? Vamos ver o renda que está colocando os resultados. Foi bem. Você foi muito bem. Tenho certeza de que com mais esforços... E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse quiz, ok? Pra fazer alguma coisa diferente nessa quarentena. Nunca mais tinha postado um vídeo, mas eu voltei, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa muito seu like. E uma novidade, não importa um pra vocês. Que eu sempre falo nos meus vídeos anteriores. Me sigam no Instagram. ArrobaTalOnLife, ok? E se inscreva aqui no meu canal pra gente me bater se atende de inscritos, ok? E aí, eu fico por aqui e fui! E aí, eu fico por aqui.